Seu bom e fácil se foi Assim assustei Dona Maria Cobri o rosto e benzeu de civis Pobre vizinho que morreu Um golpe de sorte carregou, expliquei Foi acertar na loteria E agora de férias dentro de um navio Deixei um recado pra você É ter o meu terreno com made que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão É ter o meu terreno com made que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão Um golpe de sorte carregou, expliquei, expliquei, expliquei Foi acertar na loteria E agora de férias dentro de um navio Deixei um recado pra você É ter o meu terreno com made que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão É ter o meu terreno com made que eu tô longe Só que arrancar a mangueira não pode Deixei-te um cavalo, uma galinha e um boi E na fogueira uma caldeira de feijão Flor bela de espilce toda É de vila da sua roupa Flor bela de espilce toda É de vila da sua roupa Flor bela de espilce toda É de vila da sua roupa Tiqui-tingi-dê-quitão-tem Tiqui-tingu-dô-dô-dô-dô-dê-quitão-tem Tiqui-tingu